Fundamentos de Biogeografia, aula 4, e hoje vamos falar dos ciclos biogeoquímicos, que são ciclos onde o fluxo de elementos essenciais para os organismos vivos, por isso que é biogeoquímico, estão em constante troca com a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Então a gente tem trocas de matéria e de energia entre todas essas esferas. É importante falar que a escala de tempo de algumas dessas etapas dos ciclos podem ser de minutos até milhões de anos, então a gente vai pontuar isso o tempo todo. E os principais ciclos, existem outros ciclos, mas a gente vai falar só desses quatro, é o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio e o ciclo da água. O ciclo da água vocês devem ter visto, na verdade todos esses ciclos no geral, pelo menos o do carbono, nitrogênio e água, a gente vê no ensino médio, com uma certa superficialidade, mas o ciclo do oxigênio interage com o ciclo do carbono, enfim, todos esses ciclos aí, eles têm uma certa interface entre eles, que a gente vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês nas outras aulas, porque hoje a gente vai tratar eles de forma separada, fazendo só os links mais fortes entre os ciclos. E é importante vocês terem em mente que esses ciclos, eles interagem entre si. Por fins pedagógicos, a gente trata eles separadamente, mas, na verdade, eles estão todos interagindo entre si. O ciclo do carbono, ele vai ser o primeiro ciclo que a gente vai falar, que é um ciclo extremamente importante, tanto para a biogeografia quanto para a climatologia, só que aqui a gente vai dar a ênfase na vida, que é o ciclo onde os átomos de carbono são trocados entre a atmosfera e a superfície do planeta. Mas como isso acontece? Primeiro, para a gente saber como isso acontece, a gente tem que relembrar como o carbono é um elemento versátil na constituição do planeta como um todo, porque a vida conhecida aqui, que é a vida da Terra, que é a única vida que a gente conhece por enquanto, é uma vida baseada em carbono. Então, basicamente, a gente tem outros elementos, como o chufre, o nitrogênio, o hidrogênio, que compõem a matéria orgânica, mas a maior parte da nossa matéria orgânica é baseada em carbono. As moléculas complexas, desde proteínas, gorduras, enfim, nossas células são feitas por moléculas com base de carbono, que às vezes tem nitrogênio, às vezes tem hidrogênio, às vezes tem enxofre, mas, no geral, o carbono é o elemento principal, é o que dá a liga nisso tudo. Também tem outros elementos, por exemplo, nossos dentes e nossos ossos não são feitos de carbono, mas é a exceção no contexto do nosso organismo como um todo. E não só a gente animal é composto de carbono, como as plantas. A gente já vai ver isso em detalhe. E o carbono tem algumas características peculiares, como o polimorfismo. Eu não vou entrar em detalhes muito profundos do que é o polimorfismo, vou falar só rapidamente, mas eu vou postar um vídeo que eu postei no canal há um tempo atrás, explicando o polimorfismo do carbono mais a fundo, que nada mais é do que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que o carvão, o grafite e o diamante têm a mesma composição. Aqui tem um pedaço de grafite, que o nome formal do mineral, que a gente chama de grafite, é grafita, e aqui o diamante. E, realmente, a diferença entre o grafite e o diamante é, basicamente, a estrutura cristalina. Esses dois compostos têm exatamente a mesma composição química. O que muda é só a estrutura cristalina. E essa mudança na estrutura cristalina muda as propriedades físicas, como dureza, brilho, enfim, interação com parâmetros físicos no geral. E isso daqui, essa diferença, nós chamamos de polimorfismo, que é uma substância com a mesma composição química, mas com estrutura cristalina diferente. Isso só acontece com compostos sólidos, que têm estrutura cristalina, porque nem todo composto sólido tem estrutura cristalina. Mas isso não é papo para a gente se aprofundar aqui. Mas é só para vocês saberem que o carbono, ele forma diamante, ele forma grafite, ele forma petróleo, ele forma o tronco das árvores, a folha das árvores e nossos tecidos como um todo. Exceção dos ossos e dos nossos dentes. E o carbono tem uma característica muito interessante, que ele compõe compostos líquidos, gasosos e sólidos. E também se associa com outros elementos, como o oxigênio, como o hidrogênio, como o enxofre, como o nitrogênio, como o ferro, com vários outros elementos. Então, o carbono é muito importante para a geoquímica no geral, para a bioquímica no geral. Geoquímica seria a química envolvendo os processos geológicos, mas existe a geoquímica orgânica. E a bioquímica seria a parte biológica da química. E ele é importante nisso tudo. E também para a química inorgânica. Até aí tudo bem? Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui a importância do carbono, as moléculas que ele compõe, a importância dele para a vida. Foi até aí? Sim, professor. A gente tem, basicamente, quatro reservas de carbono na Terra. E é extremamente importante a gente entender isso, porque isso tem relação direta com a vida. A primeira reserva de carbono na Terra são os oceanos, que é uma grande reserva de carbono. A gente vai ver em detalhes por quê. A segunda reserva de carbono são as rochas carbonáticas e outros tipos de rocha. Parte dessas rochas aqui são químicas, ou seja, não tem interação com a vida, se formam sem a influência da vida. E parte dessas rochas aqui são bioquímicas, tem relação direta com a vida. Exemplo disso, estromatóides, como a gente viu na última aula, é uma rocha carbonática, formada a partir da indução da precipitação de carbonatos por atividade biológica. Sem a vida não formaria estromatóides. A estrutura estromatolítica é uma estrutura que é uma reserva de carbono. O esqueleto de corais, o esqueleto carbonático de corais é uma reserva de carbono. E esse esqueleto de coral, ao longo do tempo geológico, forma algumas rochas que têm nomes específicos para esse tipo de rocha, que nós não vamos entrar aqui. Mas a litosfera armazena carbono também. E esses outros tipos de rocha existem, por exemplo, alguns minerais, como a grafita, que é um tipo de mineral metamórfico que armazena carbono. Então a litosfera armazena carbono a partir de rochas carbonáticas e alguns outros tipos de rochas. A biomassa, tanto vegetal ou animal, lembrando aqui que a gente está usando o termo biomassa para se referir a toda massa biológica, toda matéria, todo volume de matéria biológica, seja ela animal ou seja vegetal, porque muitas vezes a biomassa é usada como um termo para combustível, mas aqui a gente não está usando só como termo de combustível, a gente está usando um contexto um pouco mais amplo de biomassa como toda a matéria vegetal e animal que contém carbono, que foi produzido ali biologicamente, que não contém só carbono, contém nitrogênio, enfim, contém outros elementos, mas a biomassa, no geral, é uma reserva de carbono importante. E os combustíveis fósseis, seja ele combustível como o petróleo, que é, o petróleo em si, bruto, ele não é frequentemente considerado um combustível, mas os derivados de petróleo que são, alguns. Mas, no geral, combustíveis fósseis, como o gás natural e o petróleo, eles são reservas de carbono. E quando a gente queima esses combustíveis, a gente libera na atmosfera o carbono que estava retido ali e foi retido ali em tempo geológico. Aqui do lado, tem uma imagem de um mineral conhecido como calcita, que é, nesse caso aqui, a gente chama de calcita ótica, porque ela é transparente, tem um efeito ótico interessante, que é um mineral importante porque a carapaça de alguns organismos, a gente já vai ver, é composta por esse mineral, ou por aragonita. E esses minerais aqui são carbonatos de calço e eles são reservatórios importantes de carbono, tanto no que poderia ser considerado biomassa, quanto no, após processos geológicos, que poderia ser considerado rochas carbonáticas. Então, essas reservas de carbono, elas são muito importantes para a gente entender o ciclo de carbono lá na frente. E uma coisa importante de entender é que o sistema, existe uma coisa chamada sistema de carbonato nos oceanos, porque os oceanos, eles trocam carbono com a atmosfera. E, como eu falei, os oceanos são um grande depósito de carbono e o carbono desse sistema aqui, que é o sistema carbonato nos oceanos, ele é um sistema baseado em carbono inorgânico, que já vou explicar direitinho essas reações. Mas antes, eles precisam entender que tem um constante equilíbrio entre a pressão da água, a temperatura da água, o pH da água e a solubilidade do carbono nos oceanos. Porque, lembrando lá da química, pH, temperatura e pressão influenciam a solubilidade de um íon num solvente. Esse solvente pode ser... A água pode ser outro solvente, tá? E a pressão e temperatura também influenciam a solubilidade, a quantidade de... De vapor d'água, por exemplo, no ar. Que a gente não vai ver a fundo, vocês vão ver isso em climatologia. Mas aqui, sistema carbonato nos oceanos, a gente tem o gás carbônico, que é o CO2, da atmosfera, sendo trocado com a água dos oceanos, formando o CO2 em água, ele reage com a água e forma o ácido carbônico, que é o H2CO3. Esse ácido é um ácido instável, ele tende a se dissociar rapidamente em hidrogênio e HCO3, né? Que é o íon bicarbonato, que vocês já devem ter ouvido falar do tipo bicarbonato de sódio. É esse íon daqui, associado ao sódio. E essa reação aqui, ela fica oscilando. Ela oscila nos dois caminhos. Mas o que é importante para a gente entender aqui? Esse bicarbonato, ele pode perder mais um hidrogênio e virar o carbonato. Só que dependendo da temperatura, da pressão e do pH, esse carbonato aqui pode começar a ficar mais ou menos solúvel na água. Se ele fica menos solúvel, ele pode se associar, por exemplo, com o cálcio dissolvido nas águas dos oceanos e formar o carbonato de cálcio, que vai precipitar em forma de rochas carbonáticas. Em forma, lembra da calcita que eu mostrei no slide anterior? Pode precipitar em forma de carbonato de cálcio, que a calcita nada mais é do que isso daqui. E isso está em equilíbrio nos oceanos. Por isso que o oceano é uma grande reserva de gás carbônico. e de carbono no geral, porque não é mais o gás carbônico. Mas o oceano absorve boa parte do gás carbônico da atmosfera se ele tiver tempo para isso. Porque exige um certo tempo para ter essa troca aqui e essa transformação do gás carbônico da atmosfera em carbonato que vai ser armazenado ou em íons que vão ficar solubilizados ali na água, fazendo reservas de carbono. E a vida ela armazena, ela ajuda esse carbono solubilizado na água dos oceanos a ser fixado a partir de carapaças, conchas, estruturas. Então, aqui nós temos corais carbonáticos que armazenam esse carbono solubilizado na água em forma de estruturas biológicas. aqui nós temos os foraminíferos que são microfósseis muito utilizados na micropaleontologia eles são microscópicos mas são carapaças de um tipo de organismo e eles existem foraminíferos que são carbonáticos então eles armazenam carbono. E aqui aquelas conchas famosas que a gente encontra na praia de gastrópodes de bivalves de alguns organismos que armazenam carbono em forma de carapaça secretam carbonato de cálcio em forma de calcita de aragonita e vai formar essas conchas que são reservas de carbono. Tudo isso daqui são reservas de carbono induzidas pela vida. E agora a gente chega num ciclo do carbono nos oceanos um ciclo simplificado porque a gente vai ter o CO2 produzido pela queima de combustíveis fósseis pela nossa respiração pela respiração de animais e até de plantas e esse e esse CO2 ele vai ser ele pode ser solubilizado no oceano e a partir disso ele pode ser fixado né fixado no oceano a partir de compostos sólidos ou a partir de íons solubilizados. E esse a gente vai complicar um pouquinho mais esse ciclo do carbono nos oceanos mas só pra vocês terem uma ideia de magnitude que os oceanos eles conseguem armazenar mais ou menos 50 vezes mais gás carbônico do que a atmosfera. Então o ciclo do carbono sem falar dos oceanos ele acaba ficando muito incompleto porque os oceanos são uma grande reserva de gás carbônico não só oceanos corpos grandes de água alguns lagos são bons boas áreas mas pra armazenar gás carbônico e isso é muito importante no ciclo do carbono. Então agora complicando um pouquinho mais esse ciclo pode falar alguém levantou a mão. Nessa questão do íon solubilizado eu sou bem péssima da pessoa então eu fiquei meio assim tem essa formação de de conchas né que também é uma parte de absorver o carbono né dar lugar a ele e tem os que ficam soltos íons solubilizados aí eu fiquei meio assim o que que tem mais é sei lá 20% de um 80% do outro como é que é isso? Boa pergunta é isso que a gente vai ver nesse nesse desenho aqui mas isso varia muito esse desenho é um desenho esquemático né de um fluxograma do carbono mas varia muito porque a gente já vai ver que a solubilidade do carbono na água em forma de carbonato do íon carbonato né que é ele dissolvido isso só acontece por conta da temperatura pressão e pH então por exemplo nos polos e em áreas de oceano profundo o carbonato ele dificilmente fica sólido porque a solubilidade dele aumenta muito em grandes profundidades em baixas temperaturas então você tem o carbonato todo dissolvido ali em água em áreas que você tem uma temperatura maior uma pressão menor em oceano raso você tem uma favorável que esse esse gás esse carbono ele esteja precipitado em sólidos como a calcita aragonita em outras em compostos sólidos mas essa proporção a gente tem mais ou menos aqui nesse desenho e vai ficar mais claro agora esse desenho aqui antes da gente começar a destrinchar ele a gente precisa entender algumas coisas o primeiro é a unidade que ele usa porque esse desenho foi tirado do texto que eu coloquei como texto de apoio que infelizmente é um texto em inglês porque eu não conheço nenhum texto tão bom quanto aquele em português para explicar o ciclo do carbono mas ele é só um texto de apoio só a aula vai ser o suficiente para vocês entenderem esse ciclo e ele usa uma unidade que é muito comum que é pentagrama de carbono esse PGC que na verdade para melhorar o entendimento um PGC é o equivalente a um bilhão de toneladas de carbono ou uma gigatonelada de carbono então aqui a gente tem o fluxo que são os fluxos que a gente falar aqui é um PGC por ano esse YR elevado a menos 1 nada mais é do que uma maneira bonita de escrever por ano esse menos 1 aqui é só para dizer que é por ano a situação e esse YR é de year de inglês e o que ele chama de estoques que são reservas de carbono está em PGC só para vocês terem uma ideia de magnitude ninguém precisa decorar isso daqui para vocês terem noção de quanto de carbono flui de acordo com cada processo vocês estão vendo que tem um uns polígonos aqui que dentro tem sempre algumas coisas escritas esses polígonos são reservas de carbono tá então respondendo a pergunta que eu não lembro quem fez na verdade que eu não lembro eu não vi quem fez porque eu não estou vendo o chat foi quem que fez a última pergunta foi Thalia Thalia então respondendo a pergunta da Thalia antes de falar isso tudo quanto de carbono está dissolvido no no oceano 700 PGCs ou seja 700 bilhões de toneladas de carbono de carbono dissolvido tá nesse nesse nos oceanos é de forma orgânica tá o a biota marinha tem cerca de 3 bilhões de toneladas de carbono 3 PG6 aí tem aqui a quantidade da parte superficial do oceano e a parte intermediária para profunda do oceano reparem nessa diferença aqui que de 900 PGC de carbono na superfície do oceano e um aumento muito grande no oceano profundo e intermediário isso daqui a gente já vai ver o porquê que tem a ver com a zona de compensação do carbono tá profundidade de compensação do carbono enfim tem vários nomes para isso é e uma quantidade grande também está armazenada em sedimentos é no do assoalho oceânico que é o fundo oceânico então tem muito carbono armazenado lá em forma de restos mortais de organismos que tem carbono nos seus tecidos conchas de organismos e carapaças e também precipitação tá precipitação química desse carbono então oceano a gente fechou aqui a quantidade de carbono que é coisa pra caramba agora vamos pra atmosfera pra ver quanto de carbono tá armazenado na atmosfera 589 pg6 de carbono olha a diferença se eu somar todo o carbono dos oceanos e a quantidade de carbono na atmosfera olha como os oceanos são um grande reservatório de carbono isso daqui existe uma implicação climatológica pra isso que tem a ver com aquecimento global enfim uma série de coisas mas isso daqui é assunto pra climatologia a gente não tem tempo aqui na disciplina pra falar disso mas é importante vocês saberem dessa informação que os oceanos armazenam muito carbono muito mais carbono do que atmosfera tá e aqui tem uma numeração que é a média de aumento do carbono atmosférico por ano então por ano o carbono atmosférico ele aumenta em 4 pg6 ou seja 4 bilhões de toneladas de carbono são lançadas na atmosfera por ano tá outras fontes de carbono queimadas que vai liberar pra atmosfera carbono é atividade industrial no geral e também respiração de organismos e também vai ter uma fixação de carbono saindo dos oceanos indo pro continente né a gente vai ter uma fixação de carbono por temperismo de rochas algumas rochas conseguem armazenar o carbono atmosférico a partir de reações que tem perigo além disso a gente tem uma uma retenção de carbono pela biomassa vegetal essa biomassa vegetal ela tá em equilíbrio porque você armazena carbono na biomassa vegetal mas uma parte desse carbono é liberada pela decomposição dessa biomassa outra parte não é decomposta ou é incorporada no solo a partir de humus e isso acaba armazenando carbono no solo a partir da atividade biológica de decompositores tá então vocês quando fizerem pedologia não sei se tá na grade de vocês mas é o horizonte orgânico do solo o horizonte onde tem uma concentração de carbono ali fixado por atividade decompositora tá então aqui tá esse menos 30 mais ou menos 45 isso daqui representa essa troca de carbono com a atmosfera por conta dessas desses fluxos aí aqui nós temos duas duas dois estoques de carbono né duas duas situações que o carbono é armazenado que são muito importantes que são os reservatórios de combustíveis fósseis gás óleo e carvão óleo aqui é petróleo tá é que no geral a gente muitas vezes chama de óleo nas geosciências não chama de petróleo mas a mesma coisa e isso daqui é um grande é uma grande reserva de carbono que tá aqui dividida é entre gás óleo e carvão porque imagina que esse gás óleo e carvão é gás carbônico fixado na litosfera do planeta armazenado na litosfera do planeta decorrente de milhões de anos de processos geológicos a última aula a gente falou de evolução da vida então uma plantinha que cresceu lá no lá no carbonífero a plantinha não uma árvore que cresceu no carbonífero que morreu e que foi soterrada lá antes de existirem seres que podiam decompor o tronco dessas árvores essa árvore o carbono que ela fixou no tronco lá atrás tá armazenado numa reserva de carvão hoje se a gente queimar esse carvão hoje a gente tá liberando na atmosfera o carbono armazenado por essa planta na litosfera lá no carbonífero e isso acontece também com petróleo também com 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 o gás que geralmente o gás tá associado com petróleo nos reservatórios de hidrocarbonetos no geral porque o gás a gente já vai ver o gás natural ele é basicamente metano que é um hidrocarboneto né e a gente tem aqui o permafrost que a gente já vai ter uns lives só pra isso que a tradução de permafrost literal é permanentemente congelado que são solos sedimentos matéria orgânica que estão permanentemente congelados e com o aumento da temperatura planetária a gente tem o derretimento e a liberação de carbono dos permafrosts e os permafrosts armazenam muito muito carbono porque repara aqui aproximadamente 1700 1700 bilhões de toneladas de carbono que seria 1700 pv6 de carbono pg6 de carbono agora compara com a atmosfera do planeta que tem 589 pg6 de carbono é muito carbono mesmo que a gente some aqui com esses 240 e some com o aumento de 4 pg6 por ano a gente ainda tem muito carbono armazenado dos permafrosts então se eles descongelam com o aquecimento do planeta a gente libera muito gás carbônico imitando na atmosfera isso vai aumentar o efeito estufa que vai aumentar a temperatura do planeta mais ainda isso vai entrar num ciclo de aquecimento então vocês conseguiram reparar como que esse ciclo ele está todo intrincado como a vida está influenciando ele armazenando o carbono tem processos geológicos aí que tem a ver com a formação de combustíveis fósseis entre o gás gás, óleo e carvão que eu não vou entrar em detalhes porque que são diferentes né mas além disso toda a atividade biológica dos oceanos e a própria geoquímica dos oceanos armazenando e liberando carbono em forma de CO2 liberando em forma de CO2 mas armazenando em forma de matéria orgânica ou do carbono inorgânico e isso tudo está num fluxo num ciclo e isso que é o ciclo do carbono além disso a gente tem liberação de carbono por vulcanismo né que a gente chama de outgassing que é degasificação que é carbono que está preso lá dentro da terra ou resultante de metamorfismo de rochas e outros processos geológicos que são liberados por vulcões em tempo geológico até aqui tudo bem posso seguir o que vocês tem dúvida ficou uma dúvida se eu puder te parecer claro fica à vontade como você estava falando anteriormente da questão da precipitação que aí no caso a precipitação carrega no caso calcita se não me engano é o aragonita depende da composição do mar depende de uma série de fatores mas essa precipitação ela vem da atmosfera né no caso a água arrasta esses componentes ou ela não 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 é a precipitação não vem da atmosfera o gás carbônico vem da atmosfera para o oceano ele sai do estado gasoso passa para o estado aquoso gás carbônico dissolvido aí ali na água já em estado aquoso se a água estiver em estado super saturado né não podendo mais comportar a solubilização daquele gás carbônico ele vai passar por aquelas relações que a gente viu e ele vai precipitar em forma de calcita de aragonita ou de outros compostos depende da composição porque pode ser também a siderita que é um carbonato de ferro então é a composição da precipitação então isso a composição da água da água da chuva não 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 como você está dizendo precipitação você está dizendo o que então precipitação é só é o termo químico quando você tem um solvente por exemplo você está botando sal na água aí são experimentos que vocês podem fazer em casa você tem um copo de água aí você satura aquela água de sal de cozinha que é o NACL quando a água está saturada se você diminuir a temperatura daquela água você vai diminuir a capacidade dela de solubilizar aquele sal então você vai ter uma solução super saturada de NACL se você botar um cristalzinho de sal ali agora você vai ver que vai precipitar o sal o sal vai sair do estado aquoso e vai passar para o estado sólido isso que é a precipitação que eu estou me referindo não é a precipitação de chuva que seria pluviosidade é a precipitação de você ter um líquido um solvente com um soluto com um sal dissolvido até um ponto que aquele líquido não consegue mais solubilizar o sal então o sal ele precipita em forma do cristal da substância sólida é isso que é a precipitação a que a gente está se referindo mas obrigado por fazer essa pergunta porque isso confunde mesmo são dois termos para fenômenos diferentes professor o carbono no oceano ele é tão prejudicial quanto na atmosfera? então essa questão de ser prejudicial ou não depende muito porque o carbono no oceano ele é essencial para a atividade biológica por exemplo sem carbono no oceano as conchas não conseguiriam fazer suas carapaças suas conchinhas os corais não conseguiriam fazer seus esqueletos não sei se pode chamar de esqueleto de coral mas dentro da geologia a gente chama de esqueleto mas eu não sei se é o termo correto biologicamente mas então é muito importante que tenha esse carbono nos oceanos qual é a grande questão disso tudo? é o equilíbrio dinâmico que a gente chama porque é uma questão de um equilíbrio muito tênue porque o carbono nos oceanos ele também afeta o pH e se a água do oceano tiver muito muito ácida por exemplo com muito gás carbônico dissolvido ela vai começar a corroer as conchas os corais é o que acontece com o branqueamento dos corais vocês já ouviram falar disso que os corais estão morrendo e ficando brancos porque é por conta da acidificação dos oceanos então é um equilíbrio existe ali um sweet spot um ponto ideal de equilíbrio muito tênue que já foi rompido várias vezes na história do planeta Terra por isso que a gente viu as extinções em massa quando rompe esse equilíbrio muitas vezes acontece uma extinção em massa mas é muito difícil a gente conseguir avaliar o que é prejudicial ou o que é simplesmente uma parte do ciclo natural do planeta mas não sei se eu respondi a sua pergunta sim, respondeu obrigada nada? mais alguma dúvida? a gente fica à vontade então vamos seguir professor pode falar aí então o oceano absorvendo muito gás carbônico aí daí ele pode ficar muito ácido isso isso é uma das consequências e como é que isso interage com o oceano ficando quente tipo piora é outra coisa não incomoda como é que é? isso vocês vão ver mais em climatologia eu não sei acho que a maioria da turma não fez ainda mas na climatologia vocês vão ver isso porque o aquecimento dos oceanos ele não tem tem a ver diretamente com a capacidade de capacidade dele a concentração de CO2 nele dissolvido tem a ver com a concentração de CO2 na atmosfera que vai que vai reter as ondas longas você chega a onda curta do sol essas ondas curtas elas interagem com a matéria a matéria ela esquenta por um princípio da física de aquecimento e toda a matéria acima do zero absoluto que o zero absoluto é hipotético mas não vou entrar nisso daqui toda a matéria quanto mais quente ela está mais ondas ela libera ela irradia e no caso da terra o aquecimento do sol causa a irradiação da matéria irradia ondas longas que são ondas do infravermelho e essas ondas elas interagem com o gás carbônico com o metano com o vapor de água e elas aquecem a atmosfera então elas quando você tem mais gás carbônico mais metano mais vapor de água na atmosfera você retém mais ondas longas e isso ajuda a esquentar os oceanos então você tem uma associação do aquecimento atmosférico com o aquecimento da água porque o aquecimento da água está ali enquanto está incidindo onda curta no oceano mas à noite se a atmosfera está muito quente você vai continuar tendo troca de calor da atmosfera com o oceano deixando ele mais quente então acaba sendo um ciclo que se retroalimenta que vocês vão ver muito em detalhes isso em climatologia só que não é muito fácil de explicar sem alguns conceitos básicos da física e tal dentro da climatologia geográfica mas o aquecimento dos oceanos ele está mais relacionado com a atmosfera do planeta do que com a composição do próprio oceano mas a temperatura da atmosfera do planeta influencia também a capacidade dos oceanos de armazenar gás carbônico então tem uma enfim tudo está se retroalimentando aí eu sei que pode ter ficado um pouco confuso porque isso é um assunto de climatologia mas não tem a mesma relação que tem na atmosfera de reter do gás carbônico na água reter a temperatura porque o sol ele tem uma capacidade muito limitada de penetrar nos oceanos então e a maior parte do carbono dissolvido nos oceanos ele está em água profunda na zona que a gente chama de zona que zona afótica que não tem luz que a luz não chega a gente já vai ver nos próximos slides isso então esse carbono não teria nem capacidade para reter esse calor vindo do sol porque ele não recebe luz do sol então é por outros mecanismos de troca de calor que acontece esse aquecimento dos oceanos mas excelente pergunta sua não sei se eu respondi mas fique à vontade para se não respondi para eu falar mais detalhes de alguma coisa não, está ótimo professor é complicado com muitos fatores é muito complicado e envolve toda a troca de calor da atmosfera do planeta com o sol ela a gente aprende no ensino médio de uma forma bem simplificada mas quando a gente vai destrinchando ela é muito muito complicada porque tem muitas etapas é por isso que na climatologia a gente vai aos poucos apresentando cada uma dessas etapas porque para no final juntar tudo como a gente está vendo aqui o fundamento de biografia a gente está vendo em etapas para depois juntar tudo mas mais alguma pergunta fiquem à vontade para a gente prosseguir o ciclo do metano posso seguir? então vamos lá o ciclo do metano o ciclo do metano ele está dentro do ciclo do carbono ele faz parte do ciclo do carbono a gente só separou aqui para ficar mais didático o metano ele tem essa fórmula química aqui que é o CH4 que ele é o menor e mais leve hidrocarboneto ele é um gás quando você bota gás no carro o GNV você está botando praticamente metano no seu tanque de seu cilindro de GNV e o metano ele tem ele merece uma certa um certo cuidado na hora de falar do metano porque ele é um dos gases mais eficientes do efeito estufa e biologicamente ele tem ele tem alguns mecanismos específicos que a gente não costuma ver muito o primeiro mecanismo do metano é a produção dele por metanógenos que são micro-organismos que estão no solo estão no sistema digestivo de alguns animais domésticos como vacas porcos e esses metanógenos eles transformam o carbono em metano o carbono a partir tanto do do CO2 quanto da matéria orgânica enfim não vamos entrar em detalhes do metabolismo desses metanógenos mas eles conseguem transformar o carbono do ciclo do carbono em metano tá além disso algumas fábricas e principalmente a exploração de combustíveis fósseis no geral libera metano por isso que não sei se vocês já viram que em plataformas de petróleo você tem sempre um foguinho lá aquele foguinho é a queima de metano que é o gás que está junto ali com o petróleo o petróleo não tem só só a parte só a parte líquida né então outra outra o que estão fazendo muito também hoje em dia é queima de metano em lixões que usa o metano queima metano porque quando você queima metano e libera gás carbônico a partir da queima de metano você tem o gás carbônico que ele é muito menos eficiente no efeito estufa então é melhor você transformar o metano em gás carbônico do que manter ele como metano mas isso também é papo para a climatologia áreas alagadas no geral plantações de arroz a partir da decomposição de matéria orgânica também produz metano tá e tem alguns organismos que são metanófitos que eles conseguem de alguma forma consumir o metano e liberar gás carbônico e água e também tem alguns micro-organismos que fazem a oxidação do metano que aí vai gerar CO2 tá a partir de processos anaeróbicos é mas não precisa entrar muito a gente não precisa entrar muito nos detalhes bioquímicos disso que é importante para vocês aqui em fundamentos de biogeografia que é a relação disso tudo aqui com a vida é é a questão da produção de metano e como isso daqui se relaciona com o ciclo do carbono tá porque esse metano ele pode virar gás carbônico ou ele pode vir do gás carbônico então isso daqui é um zoom que a gente está dando em uma parte do ciclo do carbono então é isso que vocês precisam saber tá que o metano ele também faz parte do ciclo do carbono aqui tem um outro esqueminha do IPCC é mostrando as reservas de metano o permafrost como a gente tinha falado tem uma reserva enorme de metano os as reservas de gás né de combustíveis fósseis é os hidratos no dentro dos oceanos e isso tudo tá trocando metano com a atmosfera também tem uma liberação de metano por fontes geológicas como vulcões é gás e outros processos de liberação de gases do interior do planeta isso libera metano na atmosfera também e tem essa troca permanente do metano da atmosfera com a biosfera interagindo com a biosfera interagindo com a litosfera como um todo o metano ele é um gás muito pouco solúvel em água então ele no geral ele tá sempre em forma de gás tá ou em bolhas dentro do solo ou armazenado em poros de sedimentos ele pode reparar que aqui não tem a solubilização do metano na água do mar nem na água dos rios porque o metano ele é ele é um gás que ele não ele não se solubiliza ele tem uma porção a solubilização claro que todo gás ele tem uma uma certa capacidade de se solubilizar num solvente como a água mas a do metano é desprezível tá aqui foi o ciclo do metano todo mundo entendeu fiquem à vontade vamos seguir então com o derretimento dos permafrostes aqui tem uma a imagem de um de um permafrost aqui tudo isso daqui é matéria orgânica congelada dá pra ver aqui ó a embaixo dessa matéria orgânica o gelo que também deve estar cheio de matéria orgânica aqui e esse gelo tá cheio de bolhas de metano cheio de gás carbônico isso daqui é uma grande reserva de carbono do ciclo do carbono e quando esse esse permafrost ele descongela ele libera esse carbono pra atmosfera e o principal perigo do permafrost é a liberação de metano porque o metano como a gente falou anteriormente vocês vão ver isso muito melhor em climatologia ele tem uma capacidade de gerar efeito estufa muito maior do que o gás carbônico muito maior mesmo é absurdamente maior e isso é um grande problema pra gente tá porque se isso derrete libera esse metano o planeta Terra esquenta rapidamente é esses permafrost eles ocorrem em áreas em áreas periglaciais vocês vão ver em geomorfologia o que são áreas periglaciais é uma interface ali com as áreas glaciais a área de borda das áreas glaciais onde tem frequentemente o derretimento de geleiras é então o permafrost eles ficam nessas áreas na Rússia tem muitos permafrost Sibéria é e isso daqui além disso os permafrost são um grande problema é dentro do nosso assunto aqui que é biogeografia porque existem cientistas que falam que existem doenças como doenças virais bacterianas e fúngicas que podem estar congelados congeladas ali dormentes né dentro desse permafrost com o descongelamento deles pode haver liberação dessas dessas doenças que a gente não tem imunidade para elas nem a gente nem plantas e animais hoje viventes porque esse permafrost muitos deles estão congelados desde o Pleistoceno que é mais ou menos 11 mil anos atrás então a gente tem nesse permafrost aqui mamutes congelados a gente tem nesse permafrost aqui processos de animais congelados nesse gelo e que com o derretimento a gente acaba descobrindo esses animais e incluindo humanos congelados e junto com esses animais junto com essas plantas junto com esse com esse derretimento pode ser liberada doenças que a gente não tem conhecimento e não tem imunidade tanto a gente como plantas e animais porque doença não ataca só humanos todo mundo entendeu como o derretimento dos permafrost são um grande problema e como isso se interage com o ciclo do carbono todo mundo entendeu posso seguir alguma dúvida fiquem à vontade então vou seguir a profundidade de compensação do carbonato que isso daqui é muito importante para vocês entenderem que isso daqui é algo que é muito pouco falado no geral a não ser que vocês fossem cursar alguma disciplina envolvendo micropaleontologia ou alguma disciplina envolvendo rochas carbonáticas que são no geral disciplinas eletivas e tem universidade que isso daqui nem é falado mas eu acho muito importante isso ser falado fora da oceanografia porque a gente está formando geosscientistas e isso é importante não é só oceanógrafo que tem que saber isso daqui que é o seguinte chega uma certa profundidade do oceano quando passa aqui essa lisoclina que ou lisóclina que a solubilidade do carbonato aumenta muito na água do oceano então você começa a não ter mais carbonato nos oceanos em forma sólida em forma de precipitados você vai ter ele todo dissolvido em água então esse processo de solubilização do 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 carbonato ali nos oceanos ele ocorre com determinada profundidade essa profundidade ela não é a mesma no planeta inteiro ela tem a ver com a temperatura dos oceanos como um todo mas abaixo dessa profundidade aqui se você tiver um organismo aqui com conchas vamos supor que um foraminífero marinho que é aquele organismo microscópico que eu falei que tem uma carapaça carbonática se ele morrer aqui vamos fazer um desenho pegar uma caneta se eu faço se ele morre se ele morre aqui ele vai afundar e conforme ele for afundando se ele passar dessa lisóclina aqui ele vai começar a ser solubilizado ou seja aquela carapaça carbonática dele vai ficar toda corruída porque vai começar a ser solubilizada nessa água do mar aqui que por conta da temperatura e da pressão vai conseguir e do pH vai conseguir comportar uma quantidade de carbonato solubilizada muito maior do que acima dessa lisóclina e conforme for aprofundando mais ainda ele for afundando cada vez mais e passar dessa CCD que é a zona de compensação do carbonato profundidade de compensação do carbonato aqui está em inglês que é essa sigla em inglês e abaixo dessa linha a gente vai ter nenhum carbonato preservado essa concha aqui vai ser toda dissolvida não vai existir mais concha e é por isso que abaixo dessa linha aqui que é a CCD ou a profundidade de compensação do carbonato não se formam fósseis de conchas de carapaças de organismos que sejam carbonáticos só se formam fósseis de organismos que sejam formados por outros constituintes como organismos que tem carapaça silicática então em oceano muito profundo não tem a preservação desses organismos porque está tudo dissolvido o carbonato está todo dissolvido nos oceanos e essa é a explicação de por que que em oceano médio e profundo a gente tem uma capacidade uma uma armazenagem de carbono muito alta nessa profundidade abaixo da lisócrina lembra lá daquela imagem que a gente mostrou do ciclo do carbono que no oceano raso você tem uma quantidade muito menor de carbono armazenado do que em oceano médio e profundo e no profundo tem muito maior do que no oceano médio porque é exatamente por conta dessa CCD aqui que consegue solubilizar muito o carbonato inclusive existem engenheiros ambientais enfim que propõem jogar capturar o gás carbônico da atmosfera de alguma forma e jogar no oceano profundo para ele se ficar solubilizado lá e preso e sair da atmosfera e deixar de gerar o efeito estufa e respondendo a pergunta feita anteriormente sobre o aquecimento dos oceanos aqui abaixo dessa CCD não chega a luz do sol mesmo então o oceano aqui não é aquecido ele é muito frio não é aquecido pela luz solar ele só pode ser aquecido a partir de correntes quentes correntes que correntes quentes que consigam aquecer essa parte do oceano mas no geral é uma área bem fria e também pouco iluminada pelo sol então é uma área que armazena o carbono e seria nossa salvação se o aquecimento global o efeito estufa as mudanças climáticas como um todo chegasse a um ponto de afetar a nossa existência mas também poderia ser o motivo da nossa extinção porque se em algum momento esse carbono armazenado aqui em um curto período de tempo for liberado para a atmosfera a gente está ferrado porque isso ia gerar um efeito estufa absurdo e deixaria a atmosfera do planeta tóxica para a gente com uma quantidade muito grande de gás carbônico uma quantidade muito grande de gás carbônico para nós faz mal por questões metabólicas e fora isso essa liberação de gás carbônico do mar para o fundo isso acontece em menor escala em alguns lagos por exemplo teve um lago na África que os grandes lagos africanos armazenam carbono dessa mesma forma porque eles são bem profundos e já existiu o caso que uma aldeia toda foi morta sufocada por conta da liberação rápida desse carbono que estava aprisionado nas profundezas desses lagos para a atmosfera e o carbono o gás carbônico ele não consegue rapidamente ser misturado na atmosfera então ele forma uma espécie de nuvem que envelopa a parte mais próxima da superfície e foi o que aconteceu a aldeia inteira praticamente ficou morreu sufocada por conta dessa liberação de gás carbônico rapidamente de um lago lá na África e pensando no oceano como um todo mudanças físico-químicas no oceano podem liberar esse gás carbônico rapidamente da atmosfera e provavelmente seria uma a extinção de muitas espécies incluindo a gente até aí foi todo mundo entendeu a profundidade de compensação do carbonato posso seguir o professor liberou como é que foi o lago que liberou isso tudo foi na África não lembro o nome do lago mas lagos muito profundos eles tem eles conseguem armazenar carbono em água profunda pelo mesmo mecanismo daqui porque quanto mais gelada e quanto maior a pressão da água maior a capacidade dela de armazenar carbono então esses lagos eles muito profundos armazenam muito carbono e nesse lago lá na África por alguma mudança ambiental físico-química que aconteceu do lago ele liberou esse carbono em forma de gás rapidamente para o ar então o ar ficou saturado em gás carbônico e isso mata a gente rapidamente porque enfim causa uma série de distúrbios metabólicos foi mais ou menos isso que aconteceu lá no lago eu vou procurar saber direitinho o nome do lago é porque eu lembrei disso agora falando com vocês senão eu colocava aqui na aula mas foi um até tem um documentário no NetDeal sobre isso se eu achar é oposto mas é basicamente essa liberação rápida do fundo desse lago que também armazena bastante gás carbônico no ciclo do carbono e aqui tem um esqueminha bem extremamente simplificado falando sobre essa interação da vida com o ciclo do carbono nos oceanos a gente falou muito de carbono inorgânico nos oceanos mas também tem o carbono a partir da matéria orgânica que vai ser depositado no fundo oceânico vai ser soterrado ao longo do tempo geológico e vai formar depósitos de carbono pela sedimentação por conta da morte de organismos que acabam morrendo e afundando até o mar profundo e se eles não forem decompostos e consumidos por seres que se alimentam desses restos de organismos eles vão ser soterrados e ficar armazenados nesses sedimentos aqui está falando dos plânctons que usam o carbonato para produzir as carapaças porque o plâncton ele tem uma diversidade é composto por uma diversidade de organismos e cada organismo tem não vou entrar em detalhes sobre isso mas por exemplo o foraminífero é um tipo de plâncton porque plâncton são os organismos que ficam boiando no ar eles são plânctonicos que a gente chama no ar não desculpa na água são plânctonicos eles não eles ficam ali na coluna d'água boiando praticamente e o fitoplâncton é a parte do plâncton que faz fotossíntese o zooplâncton é a parte do plâncton que é animal uns camarãozinhos ali uns bichinhos que se alimentam muitas vezes do fitoplâncton mas esse plâncton como um todo ele é muito importante além dos peixes enfim que vivem nos oceanos para armazenar o carbono em forma de matéria orgânica e essa matéria orgânica se não for consumida por outros organismos e chegar no fundo do oceano pode ficar armazenada pela sedimentação e professor desculpe interromper mas isso é um caso de vegetação? não precipitação é um caso quando envolve íons os íons eles estão dissolvidos por exemplo vamos pensar no carbonato de cálcio você tem o cálcio o Na mais e você tem o carbonato né o seria o o CO3 né CO3 menos 2 né é menos 2 é por quê? HCO3 é se não for menos 2 é menos 1 ele está na na ali solubilizado tem o sódio e tem o o carbonato ali na água ele não está sólido quando ele não consegue mais ficar diluído na água em forma de íon vai formar o sal que é o carbonato de cálcio ele vai precipitar em forma de sal então a precipitação é isso é quando ele deixa de estar solubilizado e passa a formar o sal nesse caso aqui não é precipitação porque essa matéria orgânica já está sólida ela já faz parte dos tecidos dos organismos é a diferença é que esse tecido quando morre ele pode ser não ser consumido de composto e chegar no fundo do oceano e ser soterrado como sedimento é assim que se forma o petróleo tá ao longo do tempo geológico você tem esses fitoplânctons no geral os orplânctons o plâncton como um todo sendo depositado no fundo oceânico e enriquecendo os sedimentos do fundo oceânico de matéria orgânica e ao longo do tempo geológico essa matéria orgânica ela é maturada a partir do aumento de pressão e temperatura e se chegar na janela de formação de petróleo que é uma faixa de temperatura e pressão específica você vai ter a maturação dessa matéria orgânica até virar o petróleo caso contrário ela pode virar só gás caso contrário pode virar só um sedimento rico em matéria orgânica caso contrário pode virar grafite se aumentar muito a pressão e temperatura então aí seria a parte geológica do ciclo do carbono que a gente não vai entrar muito aqui aqui a gente está mais focando na parte biológica por conta da da natureza da disciplina mas não sei se eu respondi a sua pergunta respondeu sim professor obrigado nada e agora vamos falar do ciclo do oxigênio que o ciclo do oxigênio ele está diretamente ligado com a vida mas também está diretamente ligado com o ciclo do carbono mas a gente aqui vai tratar de forma separada é a nossa respiração que é a respiração aeróbica né a gente respira para gerar energia o ATP mas vamos esquecer o ATP porque o ATP não importa muito para a gente precisam saber que o ATP é o que gera energia nas nossas células e ele a partir da respiração a gente libera gás carbônico e água porque a gente consome glicose a glicose ela é a partir da reação com a água com o oxigênio que a gente respira ela vai dar origem a gás carbônico água e ATP e isso é importante porque esse ciclo aqui é basicamente o que acontece o contrário com a fotossíntese que aqui é a respiração aeróbica e aqui é a fotossíntese aonde o gás carbônico reage com a água a partir da luz uma reação que depende da luz do sol e as plantas vão transformar esse gás carbônico fixar ele tirar ele da atmosfera e fixar ele em forma de glicose e oxigênio já vamos ver como que essa glicose aqui armazena fica armazenada nas plantas que pode ser em forma de glicose e outros açúcares e pode ser a partir do mais conhecido que é a celulose a celulose na verdade nada mais é do que um monte de glicose uma do lado da outra formando um polímero mas isso daqui é importante porque isso daqui reage com a litosfera as reações de intemperismo elas são tem reações de oxidação porque esse oxigênio produzido aqui lembra lá do grande evento de oxidação esse oxigênio ele interage com a crosta do planeta para formar óxidos então a litosfera também interage com o ciclo do oxigênio mas muitas vezes ela é negligenciada nisso daí porque esse oxigênio demora muito mas muito tempo para interagir com a atmosfera de forma significativa mas ele está interagindo diretamente com a atmosfera porque uma das quatro reações de intemperismo é a oxidação tá a formação de óxidos e aqui a gente tem um esqueminha da relação da biosfera com o ciclo do oxigênio então você tem a fotossíntese liberando oxigênio a respiração das plantas e dos animais as plantas elas consomem oxigênio à noite também por conta enfim consumindo o oxigênio então as plantas elas liberam e consomem os animais consomem então a gente tem aqui a o soterramento de carbono orgânico de óxidos de ferro enfim de compostos oxigenados é e aqui a gente tem a reação de oxidação da da matéria orgânica no geral do 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 sulfeto de ferro né e enfim de óxido de ferro menos oxidados mais oxidados e enfim a gente vai ter essa troca com a litosfera da litosfera com o oxigênio eu não vou entrar nisso daqui muito a fundo nessas reações é porque pra gente aqui é o que a gente precisa saber é a fotossíntese e a respiração e entender mais ou menos por alto que o oxigênio livre na atmosfera o A2 é muito reativo e ele interage com a crosta do planeta com a litosfera como um todo é a fotossíntese e a respiração também ocorre pela biota marinha porque peixes respiram é outros organismos aquáticos que habitam não só os oceanos mas rios e lagos também respiram e tem as cianobactérias as plantas enfim que fazem fotossíntese em lagos rios oceanos então também tem a liberação e o consumo de é oxigênio pelos oceanos e pelos outros corpos hídricos mas importante falar que a maior parte do oxigênio livre na atmosfera é decorrente da atividade fotossintetizante do fitoplâncton não da da vegetação terrestre tá a maior parte do oxigênio que a gente consome como animais vem do dos fitoplânctons que liberam uma quantidade absurda de oxigênio na atmosfera é tudo bem até aí foi posso seguir tudo certo professor beleza e como as plantas armazenam carbono ao longo da da vida de vocês como professores faz a licenciatura a maior parte de vocês ou como geógrafos ou com os dois vocês vão lidar muito com estoque de carbono estoque sequestro de carbono vocês vão falar disso o tempo todo ao longo do curso que é um assunto cada vez mais falado e a principal forma que as plantas armazenam carbono é a partir da celulose o que que é a celulose é um monte de glicose uma ligada a outra fazendo um polímero a celulose nada mais é do que glicose só que se a gente comer celulose a gente não consegue digerir a celulose que a gente não tem essa capacidade outros animais conseguem digerir celulose a gente não mas celulose é uma forma de é um polímero feito de glicose e isso daqui fica armazenado no tronco das plantas da biomassa não só em forma de celulose mas em forma de outros compostos orgânicos e esse material quando ele é queimado ele libera carbono de volta para a atmosfera tá então tá vendo como o ciclo do oxigênio e do carbono eles estão eles se eles têm uma sobreposição porque a celulose ela é feita ela é feita pela planta ela é sintetizada pela planta a partir da fotossíntese que vai produzir glicose que tá dentro do ciclo do oxigênio mas ao mesmo tempo se isso daqui for queimado isso volta pro ciclo do carbono e ao mesmo tempo a planta também tá dentro do ciclo do carbono porque quando ela sintetiza a celulose ela também tá tirando o gás carbônico da atmosfera pra formar a celulose a partir da fotossíntese liberar o oxigênio então a partir disso daqui a gente tem essa sobreposição essa interface entre o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio e isso é muito importante pra vocês pro resto da vida de vocês como geoscientistas porque estoque sequestro de carbono é basicamente isso quando se fala de biomassa por isso que é tão importante o sequestro de carbono por biomassa por replantio de áreas degradadas porque se você planta uma floresta imagina quanto quanto gás carbônico vai estar armazenado na biomassa daquela floresta ali em forma de compostos orgânicos alguém levantou a mão pode falar professor no caso os fitoplânctos eles também tem essa capacidade de sequestro de armazenamento tem eles tem essa capacidade de armazenamento mas não por armazenamento por celulose porque os fitoplânctos no geral são organismos microscópicos mas eles armazenam pela morte deles principalmente sedimentando do fundo do oceano e ficando retidos em sedimentos orgânicos então eles armazenam basicamente dessa forma por outro mecanismo pelo mecanismo de a biomassa deles caso não seja decomposta e chegue no assoalho oceânico ela vai ficar armazenada em sedimentos no fundo oceânico é outro mecanismo mas também armazenam dessa forma dessa forma não armazenam sequestram carbono isso é muito importante agora a gente vai falar do ciclo do nitrogênio e depois do ciclo da água o ciclo do nitrogênio eu acho que é o ciclo mais chatinho de todos eles porque envolve uma série de reações químicas eu botei algumas as reações principais aqui mas o objetivo não é ninguém sair daqui decorando essas reações químicas é só para quem quiser se aprofundar nisso entender que existem essas reações entender que esses nomes aqui fixação nitrificação desdentrificação amonificação e assimilação não são nomes genéricos eles tem uma expressão química mas não precisam ficar muito presos às reações mas eu vou apresentar para vocês porque eu acho importante elas serem apresentadas e o ciclo do nitrogênio ele está diretamente ligado com a vida porque ele é parte fundamental da cadeia alimentar quando a gente fala de cadeia alimentar de ecossistemas enfim quando a gente for avançar na próxima aula dentro da disciplina a gente vai remeter esses ciclos o tempo todo e principalmente o ciclo do nitrogênio que ele é fundamental para a cadeia é para o fluxo de fluxo de matéria dentro das cadeias alimentares então vamos destrinchar essas reações do ciclo do nitrogênio não existe uma ordem para elas a ordem vai depender de onde você começa mas vamos começar da atmosfera do nitrogênio em forma de gás na atmosfera que para quem não lembra ou nunca viu isso a maior parte da nossa atmosfera é formada por nitrogênio só que não serve muito para a gente nitrogênio ele é inerte para a nossa biologia a gente respira o nitrogênio mas ele entra e sai sem fazer nada no nosso organismo mas mais de 70% da atmosfera é composta de nitrogênio nesse gás e a primeira reação partindo desse nitrogênio atmosférico é a fixação que é quando o gás de nitrogênio ele é transformado em amônia então o N2 que é o gás de nitrogênio que está na nossa atmosfera por reações que a gente já vai ver que tem relação direta com a vida com algumas bactérias que vão fixar esse nitrogênio elas transformam esse nitrogênio da atmosfera pelo metabolismo delas em amônia que é o NH3 e libera o hidrogênio também nessa reação a segunda reação depois dessa é a nitrificação que ela tem a transformação da amônia em nitrato então a primeira etapa que é a transformação a primeira etapa dessa reação ela é dividida em duas em duas em duas reações onde a amônia ela vai gerar o dióxido de nitrogênio aqui e posteriormente o dióxido de nitrogênio vai virar o nitrato tá a partir de uma outra reação então isso daqui a gente pode resumir numa é uma reação em duas etapas e o final dessa reação que no final de tudo só tá transformando a amônia em nitrato e as plantas absorvem esse nitrato a partir da assimilação porque a planta só consegue absorver o nitrogênio a partir disso daqui do nitrato por isso que tem muitos fertilizantes a maioria dos fertilizantes eles tem aqueles completões eles tem nitrogênio é o NPK que é nitrogênio fósforo e potássio porque as plantas precisam muito de nitrogênio e ureia também tem nitrogênio que vai entrar no ciclo a gente já vai ver mais pra frente como é que vai entrar nesse ciclo vai fornecer nitrogênio pra planta enfim nitrificação é essa etapa aí tem a outra etapa outra reação que é a desnitrificação que é quando o nitrato ele vai voltar pra atmosfera ele vai partir de uma reação química em duas etapas ele vai voltar pra atmosfera em forma de nitrogênio N2 e também essa reação vai liberar água e tem mais duas etapas dessa reação desse ciclo todo que a gente já falou da assimilação que é quando as plantas absorvem o nitrogênio e a amonificação que é uma das etapas também do ciclo do nitrogênio que é quando compostos nitrogenados que são resultantes da excreção como a ureia quando a gente faz quando a gente urina sai ureia enfim mas tem organismos quando excretam não excretam ureia mas excretam outros compostos nitrogenados mas esses compostos mais a decomposição de organismos porque tem proteínas tem parte dos nossos organismos que tem nitrogênio o próprio DNA tem nitrogênio então esses compostos nitrogenados eles são transformados em amônia a partir da ação de fungos e bactérias e essa amônia entra no ciclo do nitrogênio então resumindo o ciclo do nitrogênio em todas essas etapas que a gente falou a gente vai ter a fixação aqui o nitrogênio da atmosfera ele vai ser fixado por forma biológica a partir de micro-organismos ou por forma física então aqui a gente tem a fixação desse nitrogênio da atmosfera esse nitrogênio ele vai para a etapa dois que é a amonificação que nessa verdade essa etapa dois aqui a amonificação ela pode ocorrer diretamente da decomposição de plantas ou da excreção de compostos nitrogenados essa amônia vai entrar na nitrificação aqui essa nitrificação pode dividir em duas partes a gente vai ignorar a nitrosação e a nitratação a gente vai ignorar essas duas reações aqui para o nosso fim aqui da disciplina e finalmente a gente vai ter a desnitrificação que é quando a partir da atividade bacteriana das bactérias desnitrificantes essa o NOA3 ele vai virar vai voltar para a atmosfera a partir de N2 e a gente vai ter nessas etapas aqui a assimilação de alguns compostos nitrogenados pelas plantas a partir da assimilação então esse basicamente é o ciclo do nitrogênio esse é o esquema melhor esquema que eu conheço do ciclo do nitrogênio aqui também tem a amonificação a partir da decomposição de organismos da própria excreção deles e basicamente é isso eu sei que esse ciclo por ter mais reações químicas e ser reações químicas um pouco mais complexas é meio chatinho de entender mas todo mundo entendeu todas essas etapas que o nitrogênio sai da atmosfera ele é fixado por bactérias e a partir do momento que ele é fixado por bactérias ele entra num ciclo biológico ali que vai permitir que esse nitrogênio seja assimilado por plantas e essas plantas quando forem consumidas por animais na cadeia alimentar não só plantas né fungos enfim quando elas forem consumidos o nitrogênio vai a partir do processo digestivo fazer parte dos compostos nitrogenados que compõem os organismos que não assimilam o nitrogênio mas que consome não assimilam o nitrogênio a partir desse ciclo aqui mas que consome nitrogênio a partir da cadeia alimentar né quando uma vaquinha lá come a graminha dela ela tá absorvendo o nitrogênio que foi assimilado por essa grama do ciclo do nitrogênio então aí que é o que é importante pra gente é isso essa transferência do nitrogênio atmosférico que não tem muita não tem muita importância biológica e esse nitrogênio como é que ele entra nas cadeias alimentares a partir da assimilação e a partir também da própria metabolismo dessas bactérias porque elas também fazem parte de cadeias alimentares em micro escala mas ficou claro isso o ciclo do nitrogênio alguma dúvida posso seguir fique à vontade pode seguir então vamos lá ciclo da água o ciclo da água ele é o último dos nossos ciclos vocês já devem ter visto na escola isso esse ciclo de uma forma um pouquinho mais simplificada do que a gente vai ver aqui mas ele envolve basicamente transformações do estado físico da água e a reciclagem da água na terra vocês já pararam pra pensar que a quantidade de água na terra é basicamente a mesma desde do surgimento dos oceanos não teve muita variação da quantidade de água na terra então a água que está no nosso corpo agora que a gente está bebendo ela já passou por uma infinidade de ciclos da água e de ciclos biológicos já fez parte de muitos organismos inclusive existem meios de datar água mas eu não vou entrar nisso aqui pra não confundir vocês mas tem meios de datar água principalmente água subterrânea por conta de alguns alguns isótopos de hidrogênio mas a vida depende da água e a água ela é fundamental o ciclo da água ele está diretamente ligado com a vida apesar da gente muitas vezes tratar de forma separada e eu trouxe aqui as mudanças do estado físico da água que todo mundo já deve saber de quais salteado mas eu preciso relembrar isso que a gente tem quando a água está em estado sólido ela passa para o estado líquido a gente tem a fusão quando a água está no estado líquido ela vai para o estado gasoso a gente tem a vaporização ou a evaporação quando o vapor passa para o estado líquido a gente tem a condensação e quando a água no estado líquido passa para o estado sólido a gente tem a solidificação Só que a água pode passar do estado sólido para o gasoso diretamente, que é a sublimação, e a água também pode passar do estado gasoso para o estado sólido, que a gente chama de resublimação ou de sublimação também. E isso daqui é as mudanças de fase de estados físicos da água. Não existem só o estado físico sólido, líquido e gasoso. Em físico-química existem mais estados, mas eu não vou falar isso para não confundir vocês, mas não levem para a vida que só tem três estados da matéria, porque isso não é verdade. Existem outros estados da matéria. Mas voltando para cá, para o ciclo da água. Então a gente tem basicamente grandes armazéns de água no planeta Terra, que é basicamente os oceanos, os aquíferos, que é a água subterrânea que está armazenada em subsuperfície. Esses aquíferos muitas vezes podem ser abertos, que são aquíferos que não são confinados, então eles podem ser recarregados pela água da chuva. E tem aquíferos confinados, onde a água é fóssil. Ela está presa lá e ela só vai sair de lá se você fizer um furo. Mas, então... E existem aquíferos também semi-confinados, mas é só para vocês saberem que aquífero não é tudo igual e são áreas de armazenagem de água. Os rios também são grandes armazéns de água. As áreas congeladas, como geleiras, topos de montanhas muito altas, que também tem geleiras nesses topos de montanhas, armazenam água. As nuvens são armazéns de água também. E a biomassa também armazena água, porque faz parte da biomassa água. Matéria orgânica, animal e vegetal também tem muita água. E aqui é basicamente o ciclo da água no planeta. Você tem a evaporação da água, vai formar as nuvens. Essas nuvens podem precipitar a água em forma de gelo, em forma de chuva. Ou, então, a própria nuvem pode sublimar no topo das montanhas. As rochas lá no topo estão muito geladas. Então, a nuvem, passando ali, vai congelar diretamente. O vapor de água vai passar para o estado sólido diretamente. E esse gelo, a chuva, os próprios aquíferos podem alimentar rios e nascentes. E esses rios vão também perder água para a atmosfera por evaporação e evapotranspiração. Já vamos ver qual a diferença de evaporação para evapotranspiração. E essa água tende a chegar sempre nos oceanos. E é por isso que os oceanos são salgados. Porque o oceano é o nível de base global. É o local onde todos os íons retirados das rochas dos continentes vão parar no final do ciclo da água. Então, quando eles param nos oceanos, esses íons não conseguem evaporar. Então, cada vez mais os íons vão se acumulando nos oceanos ao longo do tempo geológico. Então, sódio, potássio, próprio carbonato e outros íons, eles acabam ficando armazenados e presos nos oceanos. Porque na evaporação esses íons não são carreados. Eles ficam presos aqui. E por isso que o mar é salgado. Então, esse é o ciclo da água. Eu não vou me aprofundar muito nele. Eu só falei dele rapidamente para chegar na evapotranspiração, que é muito importante para a gente. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma colocação do ciclo da água? Por favor, comentem. Fiquem à vontade. Ninguém? Então, vamos seguir. Aqui tem um outro ciclo da água, um pouco mais limpo para observar. A gente vai ter um ciclo... Alguém abre o microfone. Pode falar. Boa noite. Eu ia fazer uma pergunta. Você tem alguma referência? Você vai passar algum material de referência para a gente poder observar essa relação do ciclo da água? Infelizmente, não tem o material. Eu posso até passar uma referência para vocês, que é algum livro de hidrologia ou de hidrogeologia, que explica isso muito mais a fundo. Principalmente livros de hidrologia. Só que a minha preocupação é vocês não ficarem com muito material disperso. Vários livros, com vários capítulos muito separados. Pode ser até algum material audiovisual mesmo nessa relação para visualizar, né? Sim, sim. Eu não conheço nenhum audiovisual, mas eu vou procurar. Ou mesmo produzo para ficar disponível para vocês mais a fundo. Porque é muito importante isso. Porque a gente vai voltar para o ciclo da água em outras aulas, mas de forma indireta. A relação dele com a biomassa e tal. Só que isso daqui, quem tem uma matéria que... Não sei se ela existe ainda, mas acredito que sim. Que é uma matéria que quem ministra ela geralmente é o professor André Avelar, que deve ter dado aula para vocês de Planeta Terra. Que é a matéria hidrologia aplicada ao gerenciamento de bacias hidrográficas. Essa matéria, ela entra muito mais a fundo no ciclo da água e toda a relação de cálculos, como de balanço hídrico. São cálculos importantes dentro dos gerenciamentos de bacias. E é muito, muito... Isso é visto de uma forma muito mais detalhada. Em climatologia também, vocês vão ver isso mais a fundo. Mas eu vou buscar material audiovisual, acredito que deva ter. Sim. E se eu não achar, eu coloco como texto complementar algum capítulo de um livro de hidrologia para vocês. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Professor, eu tenho uma questão. É que eu estou vendo aqui no desenho, no esquema. Que é evapotranspiração daqui no oceano, certo? Certo. E no caso, a vegetação só faz transpiração, então. Como? Desculpa. Ah, é. Eu já vi livros e acho que também se referindo a essa liberação de água na camada de vegetar como evapotranspiração. É, mas a gente... O próximo slide, isso, é bem colocado. É porque evapotranspiração é a associação da evaporação tanto de corpos hídricos quanto da umidade de corpos sólidos, quanto de... Enfim, evaporação de água por meio natural. Não, 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 tá, professor? Eu estou perguntando só porque surgiu na minha cabeça porque eu já li umas coisas. Não, isso é importante. Inclusive, é o próximo slide que vai ser importante mesmo, por isso que eu estou respondendo. É, porque a evaporação dos corpos hídricos, do solo, enfim, um solo úmido, uma areia úmida, é a própria evaporação no geral, somado com a transpiração vegetal, é o que a gente chama de evapotranspiração. É porque... Isso é uma excelente pergunta que você fez. É porque quando a gente vai medir isso na hidrologia, para fazer o balanço hídrico, a gente não consegue medir separado o que é evaporação, o que é transpiração. Só se a gente colocasse aqui uma redoma por volta da árvore. Porque tem gente que faz isso para avaliar quanto de transpiração uma cota de floresta faz e tal. Só que, no geral, isso não é viável para quando você faz uma pesquisa com pouca grana ou com uma área muito grande. Então, a gente chama... A gente junta isso na hidrologia. A gente chama de evapotranspiração. É a junção da transpiração vegetal com evaporação. Então, muito bem colocado isso que você falou. Porque é a junção dos dois. Tranquilo? Obrigado, professor. Nada? Esse ciclo aqui, ele mostra, por exemplo, a sublimação, que é a passagem do gelo do topo das montanhas, diretamente para a forma de vapor quando o ar está seco. Isso pode acontecer. Isso daqui de advecção, enfim, vocês vão ver isso em climatologia. Eu não vou entrar nisso aqui na disciplina. O runoff é o escoamento superficial da água. Já repararam? Acho que todos vocês já devem ter estado na rua num dia de chuva e que tem o escoamento superficial. Em cidades, esse escoamento é maior porque a gente impermeabiliza o solo com concreto, com asfalto. Mas, em área rural, isso também acontece. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar em uma área vegetada em um momento de chuva, ou até numa praia. Enfim, num local sem impermeabilização por conta da atividade humana, seja por construção de calçadas, de estradas ou de construções no geral. Quem já esteve num ambiente assim, num momento de chuva, já deve ter percebido que escoa água por cima do solo também. O nome disso é runoff. Isso é um processo onde a água escoa pela superfície, que muitas vezes vocês vão ver em geomorfologia pelo termo escoamento superficial, que é a parcela da água que vai escoar por cima do solo, que não vai ser absorvida. Isso daqui, em geomorfologia, é muito importante. Mas eu só estou explicando aqui para não ficar confuso na cabeça de vocês. Lembrando que a água também pode percolar no solo e ficar em lençóis freáticos, em aquíferos. E esses aquíferos podem alimentar corpos hídricos como rios, mares, oceanos. Por exemplo, quem aqui já foi na região dos lagos deve ter reparado, só uma curiosidade para vocês, que a água dos poços lá, em algumas áreas da região dos lagos que não tem água da Sedai, os poços estão mais ou menos nessa distância aqui do mar, a água é salobra. A água é salobra porque existe uma troca entre o lençol freático de água doce com a cunha salina, que é a água do mar que percola no solo dentro do continente. Isso tem o nome de cunha salina, que é o quão dentro do continente a água do mar salgada consegue penetrar sob o solo. Então, isso daqui acaba contaminando, misturando com a água doce, que está vindo aqui pela água da chuva, pela percolação, e formando aquela água salobra, horrível de tomar banho, que tem em alguns lugares da região dos lagos que não tem água da Sedai. Isso daqui é um grande problema ambiental também, porque quando você tira a água daqui, quando você explota essa água, você favorece que essa água do mar penetre mais aqui no continente. E dependendo de quanto essa água do mar penetre, você contamina todo o lençol freático e não tem mais como descontaminar. Então, você estraga toda a água potável de uma região se você não tiver uma exploração de água subterrânea planejada, consciente. Então, isso é muito importante, mas isso é papo para a hidrologia quando vocês cursarem. Mas é importante já eu colocar o embrião disso na cabeça de vocês agora, porque isso faz parte da parte ambiental e quem for trabalhar com a parte ambiental ou, enfim, trabalhar com a educação, vocês vão ter que lidar com esse fenômeno. Então, alguma dúvida do ciclo global da água? Posso prosseguir? Tudo certo? Professor, eu queria só uma pergunta. No caso da precipitação, ela precisa de uma diferença de pressão entre, no caso, a nuvem e a superfície? Boa pergunta. Ela precisa, na verdade, de uma série de fatores. O ar, ele é... Vocês já ouviram falar da umidade relativa do ar, não já ouviram? Quem aí nunca ouviu falar de umidade relativa? Eu já fiz que tem matologia. É. A umidade relativa do ar é a quantidade de ar, de água no ar, né? Em gramas, geralmente, dividido pela quantidade máxima em gramas que aquele ar comporta de vapor de água sem o que a gente chama de quantidade de vapor saturado, do ar saturado. O que isso quer dizer? O ar saturado é a capacidade máxima de vapor de água que o ar consegue comportar em equilíbrio com a evaporação. aquela quantidade máxima. A umidade relativa do ar é a relação entre os dois, os dois... A quantidade que existe no ar e a quantidade máxima que o ar tem. Quando... Só que a umidade relativa do ar, ela varia de acordo com a temperatura, a pressão, e também com condições, por exemplo, a quantidade de poeira, esse tipo de coisa no ar que pode induzir a precipitação. Então, a umidade relativa do ar, ela... Quando ela está próxima de 100%, significa que o ar está na capacidade máxima dele de comportar vapor de água. Se eu mudo a pressão e a temperatura, ou só a pressão ou só a temperatura, eu mudo o ponto de saturação do ar. Então, se eu mudo a pressão ou mudo a temperatura e o ar fica saturado rapidamente, ou seja, a umidade relativa do ar sai de 90% e vai para 100%, por exemplo, eu formo as condições ideais para aquela nuvem ali precipitar em forma de chuva, em forma de neve, enfim, precipitar de alguma forma, que é em forma de precipitação atmosférica, que é diferente da precipitação química que a gente falou anteriormente. Então, essa mudança de pressão e temperatura, ela tem relação direta com a umidade relativa do ar, que é a relação direta entre a capacidade que o ar tem de reter vapor de água, a capacidade máxima que o ar tem de reter vapor de água e a capacidade de água que tem no ar. Então, essa relação entre essas duas variáveis, elas influenciam na chuva diretamente, pressão e temperatura. Então, se você tiver, por exemplo, as nuvens, quando são empurradas para grandes alturas, por células convectivas, por exemplo, elas, em dias muito quentes, elas podem diminuir a saturação, o ponto de saturação do ar, porque a temperatura vai cair, porque vai estar muito alta a nuvem, e isso vai formar aquela chuva de verão pesada, que muitas vezes é bem gelada, porque a nuvem chegou numa altura que a saturação do ar, o ponto de saturação do ar caiu. Então, aquela água que estava ali no ar de boa, ela vai começar a ficar instável, e se tiver núcleos de precipitação, como poeira, gelo, enfim, isso vai ajudar a precipitar em forma de chuva. Isso, em climato, é muito melhor abordado. Eu fiz um grande resumão aqui, mas espero que tenha respondido a pergunta. Respondeu sim, pessoal, muito obrigado. Nada. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu meio que já respondi, quem estava atento na aula deve ter percebido, que é, por que o topo das montanhas muito elevadas tem gelo? Se muitas vezes não neva e nem chove lá em cima, ou muitas vezes você está numa área tropical, como no caso dos Andes, os Andes têm picos que são congelados em determinados momentos do ano, alguns picos que ficam congelados por bastante tempo, inclusive, e os Andes estão em áreas, numa área bem quente, não estão numa área temperada. Então, por que o topo dessas montanhas, mesmo em áreas subtropicais e tropicais, é congelado? Alguém tem noção? Teria alguma relação com a pressão e a altitude? Tem relação com a pressão e a altitude, mas tem a relação com a umidade do ar também. E tem relação com uma relação ali que a gente viu das mudanças de fase da água. Alguém tem... É com a velocidade, né? Que elas vibram, que as moléculas vibram, que elas começam a vibrar bem devagar quando estão no alto. Sim, tem essa... É, tem essa relação, porque o ar ali é mais frio. Mas tem uma outra relação também que vocês, quem gosta de tomar cerveja, deve ter visto isso em bar. Quando a cerveja está bem gelada. Ela vai cristalizar. Isso, ela vai sublimar. Ela vai passar direto do estado gasoso para o estado sólido por conta do mesmo processo que deixa a cerveja gelada. Quando a cerveja está muito gelada, deixa a cerveja com essa crosta aqui, nevada, né? De gelo. Porque a umidade do ar... E ela tem fita? Ela sublima, na verdade. Porque a umidade do ar, ela automaticamente, ela passa para o estado sólido em contato com uma superfície gelada. Por exemplo, quando você... Eu não sei quantos de vocês já viram uma garrafa de refrigerante ou de cerveja nesse estado aqui. Mas se você, às vezes, tira do congelador, ela está sem essa crosta de gelo. Aí você deixa ela na pia e quando você bota na pia, alguns minutinhos depois, você vê essa crosta se formando sem você ver a água passando pelo estado líquido. A água está passando diretamente do estado gasoso, do vapor de água, para o estado sólido porque ela está entrando em contato com uma superfície muito gelada. Então, o vapor de água entra em contato com essa superfície muito gelada. No caso de uma montanha, as rochas que compõem essa montanha ou os solos que estão ali. E se esse ar estiver muito úmido, uma parte desse gelo que está no topo da montanha vem dessa sublimação da água que passa diretamente do estado gasoso para o estado sólido. Não sei se ficou claro para vocês. Pode ser. Ficou assim, professor. Ficou assim. Pode perguntar. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Mas agora, toda vez que alguém for tomar uma cerveja ou tomar um refrigerante para quem não bebe, para quem não toma refrigerante, enfim, então, qualquer coisa que você bote no freezer e quando tira do freezer você vê essa crosta de gelo se formando, reparem que a água não passa pelo estado líquido. Ela vai diretamente da umidade do ar para o vapor de água para o gelo sem ter a passagem para o estado líquido. Isso se chama sublimação. Isso ocorre no topo das montanhas também. Isso não significa que não chova e que não neve no topo dessas montanhas. Só que uma parte desse gelo ele também é transformado dessa forma em gelo, tá? Então, achei legal pontuar isso porque isso é muito pouco falado também fora da climatologia e é importante vocês terem isso em mente que dificilmente a gente para para pensar nessa transformação, tá? E, para fechar a aula de hoje, a evapotranspiração. Todo mundo aqui já deve ter percebido que quando você vai para uma floresta ou quando você está embaixo de uma árvore, primeiro vamos falar da floresta. Quando você está em uma área de floresta, quem aqui já teve oportunidade de andar pela floresta da Tijuca ou qualquer outra floresta, você deve ter percebido que o ar é muito mais úmido. É muito... você percebe nitidamente, mesmo sem um medidor de umidade, que o ar é muito mais úmido. Quem mora de frente para a floresta, seja aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o privilégio de ter ainda os fragmentos de Mata Atlântica, quando você consegue, em dias muito quentes, se você ficar olhando para a floresta, quem tem esse privilégio de morar de frente para a Mata Atlântica, aqui do Rio, você consegue ver o vapor de água nitidamente, como se fossem umas nuvens, como se fossem até umas fogueiras, eliminando esse vapor de água de dentro da floresta. Isso é muito fácil de você ver em dias muito quentes. Essa névoa, que é esse vapor de água, ele é gerado pela transpiração das plantas. As plantas transpiram. Então, quem já ficou num dia muito quente embaixo de uma árvore deve ter percebido que caem umas gotinhas de água em você. Até carro mesmo, se você parar um carro embaixo de uma árvore em dias muito quentes, às vezes fica com mais gotinhas manchadas na lataria do carro, porque é a evaporação, a condensação de, não é nem condensação, desculpa, é a transpiração das plantas que uma parte pode evaporar e outra parte pode pingar em gotículas de água muito pequenininhas. E é isso que a gente vê quando está, sente quando está embaixo de uma árvore em dias muito quentes e a gente percebe umas gotinhas de água ou quando para um carro e o carro fica com umas gotinhas manchadas na lataria. Isso é por conta da transpiração das plantas. se eu somar essa transpiração das plantas com a evaporação de água que independe das plantas, aí é pelas trocas de calor, da mudança de fase da água por trocas de calor com a radiação solar, eu vou ter o que a gente chama a famosa evapotranspiração, que é a associação entre as duas coisas, a evaporação e a transpiração de plantas. O que que isso se expressa como para a gente? Em forma de umidade do ar. O ar fica mais úmido com isso. Então, as florestas, o que eu acho que eu cheguei a comentar em alguma aula, a Amazônia, ela pode não ser o pulmão do mundo, como a gente viu no ciclo lá do oxigênio, a maior parte do oxigênio que a gente consome não é produzido por vegetais terrestres e tal, é produzido por fitoplânctons. Agora, a Amazônia pode não ser então o pulmão do mundo, mas ela é o ar-condicionado do mundo, porque pela transpiração das plantas, ela joga no ar uma quantidade absurda de vapor de água. E esse vapor de água umidifica o ar que forma as nuvens, que forma as chuvas. Por isso que o desmatamento da Amazônia, ele ocasiona a seca do centro-sul do país. Porque, quanto mais Amazônia a gente tem, mais longe o vapor de água consegue penetrar no interior do Brasil, e mais para sul do Brasil. Alguém levantou a mão, pode falar. eu ia comentar que eu estava assistindo um episódio desses documentários de natureza, aí mostrou uma coisa que eu não sabia nem que existia, que tem uma torre na Amazônia, que eu acho que é a torre mais alta que tem aqui, acho que na América do Sul, que eles conseguem pesquisar, entender esses rios flutuantes. Eu não sabia nem que tinha, super, super alto. Sim, sim, os rios voadores, que a gente chama, que muita gente lá do departamento, muitos professores têm implicância com esse termo rios voadores, porque não é um rio, é uma corrente úmida, de água massa, de água úmida. Mas o, eu não lembro de cabeça os números, mas tem mais água na atmosfera da Amazônia, nesses rios voadores, do que no rio Amazonas. É muita água. E essa torre é muito importante para medir, exatamente monitorar essa umidade. Bem lembrado, essa, eu assisti um documentário também que falava dessa torre, que é até meio assustadora, aquela meio fininha, para medir a umidade lá na Amazônia. Então, essa, esse, alguém levantou a mão, pode falar. Professor, desculpa, não queria cortar não, só ia tirar dúvida. Em relação a essa questão do, da Amazônia e tal, você falou, é muito importante aqui para o centro-sul, etc., mas, é o quão longe vai? É só Brasil? É só América do Sul? É uma coisa maior ainda, é global? Como é que é? É, é regional, que a gente chama. Não sei se vocês já tiveram aula de teoria da geografia, porque a gente fala de escala, quando, em teoria da geografia, já vem aqui a gente fala de escalas. Aí, está um pouquinho abaixo do global. Claro que tem influência global, mas, é regional, porque pega o continente, porque o mais longe que vai, pega a Argentina, pega a Paraguai, toda, por exemplo, Foz do Iguaçu, que tem as cataratas do Iguaçu, mas pega uma série de, a gente conhece muito a Foz do Iguaçu, mas tem uma série ali, hidrográfica de rios, que são muito importantes, não só para a produção energética, mas para toda a hidrografia do Brasil, Paraguai, Argentina, e aquele volume de água tem relação direta com os rios voadores. As chuvas no Cerrado, as chuvas no Pantanal, as chuvas dentro da própria, o próprio tamanho da Amazônia, que pega muitos países da América do Sul, ele não seria desse tamanho se não fossem os rios voadores. A gente tem uma relação, na verdade, reflexiva. A própria floresta umidifica o ar, só que a floresta também precisa de umidade. Então, quanto mais úmido fica pensando na evolução da floresta amazônica, você pensar que, com o fim da última era glacial, o planeta começou a ficar mais úmido, porque as eras glaciais deixam o planeta muito seco, a Amazônia era basicamente um grande cerrado misturado com a Caatinga, era uma grande savana. Então, quando o planeta começa a ficar mais úmido, a Amazônia vai se expandindo, mas ela só consegue se expandir do tamanho que ela tem hoje por conta do próprio efeito que ela tem no clima, de gerar chuvas em áreas cada vez mais distantes do território brasileiro e, na verdade, do território da América do Sul como um todo, não só do Brasil. Mas os Andes também têm um papel fundamental na retenção dessa umidade. Se não fosse os Andes, aqui seria um grande deserto, na latitude da Amazônia. Mas isso é para a climatologia. Mas é porque os Andes fazem uma barreira para a umidade, eles fazem como se fosse um corredor. Então, o ar úmido bate nos Andes e vai descendo em sentido centro-sul do Brasil. Então, é o caminho dos rios voadores que faz isso daqui. Por isso que, quando você desmata a Amazônia, você diminui a chuva no centro-oeste do Brasil, no centro-sul como um todo, você começa a ter estresse hídrico ali. É o que a galera está sofrendo agora com as plantações do centro-oeste, com a escassez de chuvas. Aí eles compensam isso extraindo água subterrânea porque o centro-oeste está sobre, uma parte do centro-oeste está sobre a bacia sedimentar do Paraná, que tem o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos brasileiros e mundiais que tem água para caramba. Então, eles explotam essa água para molhar as plantas. Mas a água do aquífero Guarani é água fóssil. Acabando aquela água ali, não vai recarregar pela água da chuva. Acabou ali, não vai ter mais água. Então, quando a gente fala de preservação da Amazônia, a gente também está falando de preservação de atividades econômicas. A floresta em pé, ela aumenta essa umidade do ar. Eu não sei se... Eu acabei misturando vários assuntos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas é porque eu acabei falando de várias coisas que se relacionam. Sim, sim. Foi sim, professor. Mas se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, esse assunto é interessante. Vocês vão ver muito ao longo do curso, em várias disciplinas. mais a fundo em climatologia. Mas é por isso que eu acho... Claro que é importante destacar aqui que vegetação, por exemplo, da Caatinga, que é a vegetação adaptada ao clima mais seco do Brasil, que é o clima do semiárido, é uma vegetação que tem uma evapotranspiração menor do que a vegetação da Amazônia, por exemplo, da vegetação da Mata Atlântica, porque plantas adaptadas a climas mais secos, elas criam mecanismos biológicos para perder menos água a partir da evaporação. Então, elas não transpiram tanto. Mas elas também contribuem para a umidade do ar, tá? Mas elas contribuem menos do que uma floresta como a Amazônia, como a Mata Atlântica. A gente vai ver isso quando a gente for falar de biomas e que a gente vai falar mais da adaptação dessas comunidades vegetais aos climas específicos do Brasil e do mundo. Mas é importante destacar isso. No geral, evapotranspiração acontece em qualquer tipo de superfície que tenha vegetação. Se não tiver vegetação, a gente vai considerar só a evaporação. Mas é importante destacar que vegetações que têm adaptações diferentes, elas têm a capacidade de contribuir para a evapotranspiração de forma diferente. Isso não é igual no planeta inteiro. E para fechar, só um esqueminha aqui da evaporação, da transpiração, desculpa, das folhas das plantas que têm a ver com os órgãos que as plantas têm nas folhas que eles se abrem e liberam água a partir de transpiração e essa água pode evaporar e ir para o ar e umidificar o ar. Principalmente por conta da temperatura. Áreas muito quentes, isso vai acontecer. E isso tem uma relação evolutiva também. Plantas de área quente e úmida têm as folhas mais largas exatamente para essa troca aqui ocorrer de uma forma melhor. e plantas de áreas mais secas tendem a ter suas folhas reduzidas ou não ter folhas para não perder a água a partir da transpiração. O cactos, por exemplo, ele não tem folhas, tem espinhos, as folhas foram modificadas para virar espinhos por conta da... Porque o cactos sobrevive ao estresse hídrico por muito tempo porque ele armazena água e exatamente para evitar a perda de água por transpiração. E aqui está um esqueminha da água. A água... Vamos supor que tenha chovido aqui sobre essa comunidade vegetal. Uma parte da água vai por escoamento superficial, que é o run-off, que a gente falou. Uma parte vai penetrar no solo, né? Que vai recarregar os aquíferos, os lençóis freáticos. E uma parte da água vai ser consumida pelas plantas a partir do metabolismo das plantas e vai ser liberada no ar de volta pela transpiração. E uma parte da água que estiver umidificando aqui esse solo ou que estiver num rio, num lago, também vai ser uma parte dela vai para a atmosfera por evaporação. E somando a transpiração das plantas mais a evaporação, a gente tem a evapotranspiração, que é a soma dos dois. E por fim... Chegamos no fim da nossa aula hoje. E fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer colocação. que vamos lá... que vamos ao fim... Vamos lá...